Meus queridos amigos, muito boa tarde a todos. É sempre muito bom poder estar aqui no André Luiz. Fico com saudade do domingo. É raro a gente vir aqui, acho que só falei uma vez no domingo. Então, o nosso abraço fraterno a todos os amigos, a todos os trabalhadores. Nosso tema hoje é um desafio, porque nós pedimos para falar sobre o poder do pensamento, da vontade e da fé. Só que os Espíritos Amigos, hoje à tarde, quando eu fui fazer uma caminhada, trouxeram tanta informação nova, me indicaram dois textos que eu encontrei na internet, eu corri para arrumar os slides e só vai dar tempo de falar sobre o poder do pensamento, tanto material que veio para a gente estudar hoje. Mas a gente vai convidar vocês depois para falar sobre o poder da fé. Eu acho que o poder da vontade vai dar para a gente dar uma pincelada importante, tá bom? Então, vamos aos nossos slides. Para a gente começar, a gente vai ler uma mensagem importante para nós e que a gente encontra aqui no Centro Espírita André Luiz. Ela se chama Remuneração Espiritual. É de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, do livro Perante Jesus. E ele vai comentar a segunda pístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 6, de Paulo de Tarso. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. E Emmanuel então comenta. Além do salário moedado, o trabalho se faz invariavelmente, ou seja, sempre, seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual se alentamos a alguns dos itens mais significativos. Acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, levando-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo, promove a auto-educação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza contra os perigos da aventura e do tédio, o tédio, muitas vezes, que leva à depressão, estabelece apreço, reconhecimento, carinho e nossa área de ação, dilata o nosso entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, a gente faz um monte de amigos, atrai simpatia e colaboração, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. E agora o ponto mais importante, e que a gente encontra aqui no Zé Luiz, na Dorinha, na Deleuze, e todo mundo aqui, os trabalhadores que a gente conhece do André Luiz, né? Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, opa, agora é diferente, não é somente trabalho, não, que já tem remuneração, mas é o trabalho com alegria, com prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura, no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontre em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre, em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece nosso auxílio, já que semelhantes, já que eles se convertem em advogados naturais da nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos, ou suprimindo-as de todo, se já tivermos regado em amor, aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para retificação e tranquilidade de nós mesmos. E a gente lembra que Kardec jamais ouve a palavra karma na codificação, sempre dizia lei de causa e efeito, mostrando que nós modificamos a nossa programação reencarnatória, como Emmanuel nos esclarece aqui, podemos suprimir de todo, completamente, todos os resgates, se já tivermos regado em amor, tudo aquilo que devíamos em provação e sofrimento. Reflitamos nisso, e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte, ser-nos-ão sempre, apoio constante e promoção à vida melhor. Emmanuel Chico Xavier, mensagem, remuneração espiritual do livro Perante Jesus. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre as definições e algumas citações sobre o pensamento, sobre a sua importância, sobre pensamento e sintonia, tem até um livro de Chico sobre esse assunto, de Emmanuel, aliás, psicografado por ele, pensamento e saúde, os fatores que interferem nos nossos pensamentos, e a gente vai terminar por aqui falando sobre a vontade. Essa é a segunda parte. A forma, os pensamentos, a gente vai falar um pouquinho também. Não vai dar tempo de falar sobre concentração mental, fica como dever de caso, a mensagem de André Luiz, o patrão dessa casa, pela psicografia de Chico Xavier, é muito importante para todos nós, inclusive para os médios, auto-obsessão e libertação, então, desses nossos próprios pensamentos, que geram sentimento de culpa, que geram perfeccionismo, não é que nos fazem sofrer, que nos fazem estar em sintonias equivocadas, nos ligando a entidades também do mesmo Jaes, que é aqueles pensamentos que nós estamos alimentando. Bom, o que é pensamento? Lá no livro dos Espíritos, nós lembramos do fluido cósmico universal, que é o elemento básico do universo, com grande plasticidade, e nós podemos dar formas ao fluido cósmico universal. Ele é fruto do intelecto, mas também recebe a influência da emoção. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai dizer que ele é eletromagnetismo. A própria doutora Marlene Nobre, traz pesquisas, levantando teses, dizendo que o pensamento seria semi-material, tão importante que é o pensamento. Sabemos que tem uso até na polícia, nós vamos ver aqui, o caso da psicometria, que no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz nos ensina. Então, hoje, eu trabalho na polícia, e temos, nos Estados Unidos, várias polícias que se utilizam de médiuns. Quando vão para uma cena de crime, que não tem nenhuma explicação, não tem nenhuma pista, eles convidam aqueles médiuns, que infelizmente não são médiuns com conhecimento espírita, mas muitos deles têm faculdades paranormais, mas sem a orientação segura de Allan Kardec, que ajudaria muito mais ainda nesse recurso. Mas eles vão para a cena do crime e conseguem captar os pensamentos que ali estavam, que estão impregnados nas paredes, no ambiente. E aí sabem se foi um suicídio. Podem indicar se foi um caso de homicídio, se a pessoa ainda está até viva. Então, dando soluções, e com reconhecimento das polícias, inclusive do estado de Arizona e muitos outros na América. No livro dos Espíritos, também nós temos que, do ponto de vista exterior, os Espíritos nos dizem que estamos rodeados em nossa atmosfera espiritual por um fluido básico, denominado fluido cósmico universal e suas transformações. Na revista Espírita, de junho de 1868, Allan Kardec ensina que o pensamento e a vontade são para os Espíritos o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, ele imprime a esses fluidos tal ou tal direção. aglomeram-nos, combinam-nos ou os dispersam. Com eles, formam conjuntos, tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Algumas vezes, essas transformações são resultado de uma intenção. Frequentemente, são produto de um pensamento inconsciente. Olha que coisa importante que a gente não sabia. Que até o pensamento inconsciente vai influenciar o fluido cósmico universal. basta o Espírito pensar em uma coisa para esta coisa se produza. No livro Albras Póstumas, Kardec tem um item chamado fotografia do pensamento, que é a memória, e ele chama também de telegrafia do pensamento, porque naquele tempo nós não tínhamos muitas palavras para explicar a transmissão do pensamento, mas é falando sobre a transmissão do nosso pensamento. Ele cita que nós fazemos criações mentais que demonstram o que nós pensamos, então os Espíritos conseguem ver aquela cena que nós estamos planejando cometer, aquele crime, muitas vezes, e ali sabem realmente da nossa conduta, sabem quem nós somos e nos influenciam. E Kardec nos diz a respeito da capacidade dos nossos pensamentos influenciar a coletividade. Vai dizer que se nós soubéssemos a importância do nosso pensamento, nós teríamos muito mais cautela. E quando vemos como o Brasil ultrapassa agora uma crise, e não é uma novidade, nós tivemos muitas crises no nosso país, como a nossa psicosfera está carregada, como esse pessimismo generalizado que todos estamos alimentando, ah, que a recessão, que a coisa vai piorar, que vai aumentar o desemprego, isso piora a nossa situação. Não alimentemos esses pensamentos. Contribuamos com o otimismo, com a fé, com as vibrações elevadas, porque nós vamos prejudicar o nosso próprio país e a nossa coletividade. Na hora de analisar, de julgar uma pessoa, tenhamos a humildade que Jesus nos convida, não de não querer que sejam apurados os crimes, as denúncias, que as pessoas são julgadas e condenadas, não é isso. Mas é olhar sempre com bons olhos. Fazer uma prece pelos nossos governantes, pelos nossos parlamentares, pelos nossos juízes, porque Emmanuel nos ensina que nós só não erramos mais por falta de oportunidade. Se deixar, a gente apronta, pessoal. Se a gente tivermos no lugar dele, sem o conhecimento espírita, nós estaríamos fazendo coisas muito piores, certamente. ter essa consciência. Então, ter essa consciência. porque todos nós cometemos crimes diariamente. E aí, se as pessoas conhecessem as nossas ações, aí iam dizer, ah, Nazareno, você também é criminoso. Chico, uma vez, foi visitar uma cidade pequenina, e lá estava o prefeito, estava o delegado da polícia, o juiz, e perguntar o Chico, que lugar da cidade você gostaria de conhecer? Ah, eu queria muito ir na penitenciária. Chico visitava muito os depentos. E quando eles chegam lá na prisão, que todos entram, Chico vai dizer, nós somos quantos aqui? Nós somos quantos aqui na prisão? Nós. E teve gente que começou a chorar naquele instante. Então, a gente ter essa consciência, ter essa humildade, e ao mesmo tempo vibrar positivamente pelo nosso país e pelos nossos representantes. Há formas dos pensamentos, não é? No livro Pensamento e Vontade, Ernesto Bozzano vai trazer informações dissensitivas da meta psíquica. Não são espíritas. Dizendo que os pensamentos de preocupação parecem aqueles das histórias em quadrinhos, que fica aquele redemoinhozinho assim, com uma espiral. É. Dizem que alguns perceberam que os pensamentos de ódio são como projéteis, como os dardos mentais, que nós atiramos nas pessoas que odiamos. Os pensamentos de raiva são como salpicos de lama pardacenta ao nosso redor. E os pensamentos de cobiça e de inveja são como garras envolvendo a pessoa ou o objeto desejado. Já os pensamentos de paz e de amor assumem formas belíssimas, né? De belas e expressivas. E vejam que o nosso mestre, Jesus, já vai nos dizer há dois mil anos. Não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que sai dela, porque a boca fala do que está cheio, o coração. A gente colocou ali entre colchetes, é uma inserção, não é? Para demonstrar que ele está falando coração para os judeus significa intelecto e emoção. Não é só a emoção como é para nós, é também os pensamentos. Então, os pensamentos em desalinho, muitas vezes, nos adoecem, nos prejudicam, ensinam-nos Jesus. E ele vai dizer que nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado no reino dos céus. Então, os espíritos conseguem captar os nossos pensamentos. E ele nos convida a vigiar, não é? Uma inserção para explicar. É vigiar os vossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, a fim de não caírdes em tentação, em obsessão espiritual. Buda, outro grande mestre enviado pelo Cristo para a humanidade, vai dizer que a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Veja que outro grande mestre, Gandhi, Mahatma Gandhi, vai trazer uma outra informação interessante, dizendo, mantenha seus pensamentos positivos, porque os seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores. Mantenha seus valores positivos, ou seu caráter, porque os seus valores, ou seu caráter, tornam-se o seu destino. olha que tanta informação de grandes mestres a respeito do pensamento Emmanuel vai nos dizer que assim como a aranha vive no centro da própria teia o homem vive submerso nas criações do seu pensamento acrescenta que pensar é criar a realidade dessa criação pode não estereosizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou de extinção no livro Pão Nosso no livro Mediunidade e Sintonia ele vai mudar aquele ditado popular que a gente diz diz-me com quem tu andas que diz-te-ei quem tu és ele nos lembra que os nossos pensamentos ditam a nossa conduta e que de acordo com a nossa conduta amealhamos companhias através das quais somos conhecidos principalmente por observadores do mundo espiritual então diz-me o que tu pensas que eu te direi com quem tu andas as formas de pensamento nos domínios da mediunidade essa é a capa mais nova essa é a penúltima vai trazer o caso de uma mulher casada que cria as formas de pensamento de tanto pensar na amante do marido o marido está traindo ela e olha o trecho que nós vamos trazer aqui está no livro Nos Domínios da Mediunidade André Luiz narra que o casal janta na companhia das três filhas o marido está alheio à conservação que se faz animado em torno da mesa mantém ar de enfado olhar distante após ler os jornais prepara-se para sair a mulher fica decepcionada esperava que ele ficasse para as preces que fariam em conjunto logo mais nesse momento surge em cena à frente dos olhos do marido uma surpreendente imagem de mulher projetada sobre ele à distância aparecendo e desaparecendo com intermitências apressado ele despede-se e sai alegando negócio e compromisso então ele já cria uma forma de pensamento só quando lembra da amante a esposa não acredita e intui que os compromissos sejam com outra mulher à medida que a dona da casa a identifica mentalmente e passa a produzir pensamentos hostis em relação a ela a mesma imagem de mulher que aparecera para o marido começa a surgir à sua frente até se tornar inteiramente presente ambos ambas entram em franca contenda não é discussão mental trocando muitas acusações como autênticas inimigas nesses casos de influência telepática o fenômeno está relacionado com a sintonia então veja que não era nem um espírito não André Luiz vê um espírito mas não é um espírito é uma criação mental uma forma de pensamento criada pela própria mulher por conta da mágoa que ela tinha da amante do marido e o instrutor Aulus adverte muitos processos de alienação mental olha de problemas mentais saúde loucura guardam nele as origens muitas vezes dentro do mesmo lar da mesma família ou da mesma instituição adversários ferrenhos do passado se reencontram chamados pela esfera superior ao reajuste raramente conseguem superar a versão de que se veem possuídos uns à frente dos outros e alimentam com paixão no ímulo no íntimo de si mesmos os raios tóxicos da antipatia que concentrados se transformam em venenos magnéticos suscetivos de provocar a enfermidade a morte olha é doença e até a morte os nossos pensamentos os nossos pensamentos equivocados e ele continua para isso não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas em lutas visíveis bastam as vibrações silenciosas de crueldade e despeito ódio e ciúme violência e desespero as quais alimentada de parte a parte constituem corrosivos destruidores ele nos ensina ainda que onde há pensamento há correntes mentais e onde há correntes mentais existe associação e toda associação é interdependência e influenciação recíproca então aqui ó a margem para os casos de obsessão espiritual né da influência negativa de um espírito mal sobre outro Marlene Nobre nossa querida presidente da Associação Médico Espírita Brasileira retornou ao mundo espiritual há pouco tempo citando André Luiz no livro A Alma da Matéria diz que uma vez emitidos os pensamentos voltam inevitavelmente ao próprio emissor de forma a envolver o ser humano em suas próprias ondas de criações mentais e muitas vezes podem estar acrescidos dos produtos de outros seres que com eles se harmonizam vocês lembram da colônia espiritual Nosso Lar não é que o filme nos trouxe um retrato tão bonito então ela foi construída pelo pensamento de espíritos superiores da época de Fabiano de Cristo sob a cidade do Rio de Janeiro os espíritos superiores conseguem plasmar até colônias cidades espirituais no livro roteiro Emmanuel nos ensina que o pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico criador de correntes de bem ou mal grandeza ou da cadência vira ou morte segundo a vontade que o exterioriza exterioriza e dirige em evolução dos mundos André Luiz o mentor dessa casa acrescenta que o pensamento atua influenciando e alterando por meio do que ele chamou de bióforos que sofre a ação do pensamento a interpretação e execução das ordens vindas do núcleo portanto como é fácil sentir e aprender o corpo herda naturalmente do corpo segundo as disposições da mente que se ajusta a outras mentes nos circuitos da afinidade cabendo pois ao homem responsável reconhecer que a hereditariedade relativa mais compulsória lhe talhará o corpo físico de que necessita em determinada encarnação não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu onde foi incumbido segundo as suas aquições e necessidades mas pode pela própria conduta feliz ou infeliz acentuar ou esbater a coloração dos programas que lhe indicam a rota através dos bióforos ou unidades de força psicossomática que atua no citoplasma projetando sobre as células e consequentemente sobre o corpo os estados da mente que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a sua escolha do bem e do mal então o pensamento influencia os bióforos dentro do citoplasma e ele inferencia as nossas células que são como animálculos como se fosse uma democracia dentro de nós e a gente tem que ter essa consciência a Nazarene como é que tem tanta gente ruim que tem um corpo tão bom tanta saúde às vezes precisa reencarnar com um corpo bem saudável para que o seu pensamento não comprometa a sua encarnação que precisa de uma demora já outros espíritos mais clavecidos então pedem para vir um pouco mais sensíveis até para que a doença para que aquele pensamento se manifeste mesmo no corpo e nos ajude a nos alertar a dizer que tem algo errado nos nossos pensamentos no nosso proceder no nosso falar não é? para a gente ter essa consciência também e tem outros que já vêm até como médium que conseguem até captar o pensamento dos espíritos a importância do pensamento nós não somos co-criadores ensinam os espíritos e Jesus nos convida não está escrito vós sois deuses está lá no salmo 82 vós sois deuses filhos do altíssimo todos vós então nós temos casos até de gravidez psicológica narrado pela medicina eu conheci um caso todo mundo ficou impressionado a barriga cresceu mesmo da senhora e a gente está dando os parabéns tem mulher que produz até leite mas não estava grave olha a importância do nosso pensamento a caso das doenças psicomáticas cada psicossomática cada vez os mestres estão dizendo como as nossas emoções como os nossos pensamentos se manifestam também através das doenças e podem agravar nos ensinam que quem é otimista tem melhor saúde do que quem alimenta pensamentos pessimistas a neurolinguística também ensina isso a psicosfera a atmosfera espiritual de ambiente quando tem lugar que a gente vai se sentir tão bem que a gente vem para uma casa espírita para uma igreja para um templo evangélico um templo budista aquela paz nos envolve a gente percebe como o pensamento de quem está aqui encarnados e desencarnados influencia se você já for a um velório a um sepultamento a gente não fica triste? a gente pode estar alegre como for pode ter tirado na mega cena mas se for para um velório fica triste se vai para uma festa se está com os amigos se vai para a tarde tortas agora em maio que dia que é? 15 de maio tem gente que já está obsediado pensando nas tortas doces e salgadas a gente lá na tarde tortas fica aquela vibração positiva todo mundo feliz, contente olha que maravilha realmente vocês podem aqueles que quiserem participar e colaborar porque toda a renda da tarde tortas vai ser vertida para os trabalhos sociais e a manutenção dessa casa então a gente saber a importância também do culto, do evangelho lá que os espíritos nos convidam a fazer pelo menos uma vez por semana meia hora no livro Nos Domínios da Mediunidade André Luiz narra do ponto de vista espiritual tudo o que acontece na casa daquela senhora viúva com duas crianças pequenas passando muita necessidade mas com verdadeiras barreiras eletromagnéticas em sua casa porque ela ali mantinha constante culto do evangelho lá verdadeiras proteções espirituais na nossa casa na nossa família nós temos que fazer porque muitos espíritos que nos desejam mal colocam em nossa casa aparelhos psíquicos dizem alguns colocam espíritos doentes às vezes que desencarnaram desequilibrados espíritos muitas vezes de pessoas que cometeram suicídio que ficam ali em nossa casa provocando desarmonia doenças depressão é muito importante a gente fazer a faxina espiritual da nossa casa a vida do espírito se divide entre antes e depois do culto do evangelho lá um dia e uma hora determinada para que os espíritos superiores estejam em nossa casa nos auxiliando e quando nós falamos tem que falar não basta ler em pensamento não tem que falar aí aqueles espíritos que estão ali um pouquinho perturbados escutam a nossa voz eles se melhoram vibratoriamente e percebem os amigos espirituais médicos enfermeiros mentores que vem a nossa casa naquele dia e hora determinados então vamos cultivar o evangelho lá na nossa casa e no nosso coração é uma campanha permanente da federação espírita brasileira ele comenta que quando vai visitar a terra André Luiz tem lugares que ele se sente muito mal aquela crosta aquela atmosfera densa uma camada escura de energia dos nossos pensamentos envolvendo o nosso planeta mas quando ele chega na casa daquela senhora que está fazendo o evangelho lá ele se sente tão bem sente aquela atmosfera leve agradável e pergunta ao seu orientador e ele vai dizer que é por conta do evangelho em nossas vidas vamos cultivar o evangelho se a nossa família não é espírita vamos ler um trecho do evangelho tradicional Mateus Lucas Marcos João é um pouquinho mais difícil mas também pode ser bom como é que o o pensamento ele a gente pode influenciar ele depende de alguns fatores como a superioridade moral da gente a vontade a inteligência o desejo memória criatividade tudo isso aqui está no livro pensamento e vida de Emmanuel pureza de intenções pureza de coração que Jesus nos fala conhecimento a superioridade intelectual a fé influencia o nosso o poder do nosso pensamento a sintonia a receptividade daquela pessoa para quem estamos enderecendo o pensamento depende do merecimento depende também da nossa disciplina da repetição da fixação aquelas ideias o monoideísmo a gente pensar somente numa coisa aquilo ali amplia também o poder do pensamento visualização de imagens não é? a gente não tem na casa espírita imagens não é? porque o espiritismo mostra que Deus deve ser adorado em espírito e verdade mas como às vezes uma imagem nos toca o coração não é? a André Luiz vai dizer que a imagem de Jesus é a mais harmonizadora que nós podemos conhecer então a gente tem não é? a música que nos envolve esses elementos externos também nos ajudam a fortalecer o pensamento a prece a fé a vigilância mental a linguagem viciações mentais influências de outras mentes encarnadas ou desencarnadas encarnados também exercícios mentais também podem amplificar o poder do nosso pensamento como a meditação as visualizações terapêuticas no projeto Manuel Fluminense de Minanda lá da Mansão do Caminho de Divaldo Pereira Franco tem inclusive alguns slides sobre meditação à luz da doutrina espírita além de Joana de Angeles trazer muitas experiências a respeito de visualizações terapêuticas a enfermidades psiquiátricas também alteram o nosso pensamento sabemos que tem estados alterados da consciência como no estado sonabúlico de êxtase a paixão também é uma descarga de neurotransmissores que deixa a gente dopado deixa a gente realmente fora do ar fora de si a gente se apaixona por uma ilusão a gente não se apaixona pela pessoa mas por uma imagem idealizada que não corresponde à realidade toda paixão passa seis meses um ano um ano e meio no máximo e se morar junto aí é que passa ligeiro vê que é tudo igual só muda a impressão digital então eu vou abandonar minha família por causa de uma paixão que é uma ilusão que é uma descarga de dopamina de ocitocina e de metil alguma coisa mina que está me deixando fora do ar não vamos esperar que ela vai passar vamos ter fé não é para de ver aquela pessoa para de pensar que vai vai resolver uso de drogas também altera o nosso pensamento hipnose sugestão estimulação dos sentidos e Buda vai nos ensinar o caso de um discípulo que não estava conseguindo meditar ele estava ensinando e um deles disse mestre eu não consigo silenciar minha mente eu penso nisso penso naquilo naquilo outro não consigo silenciar meus pensamentos o que eu faço Buda sorriu disse não tem nenhum problema você pode pensar em qualquer coisa só não pense no macaco no macaco é aquele animal o chimpanzé você pensa em qualquer coisa menos no macaco está certo ele achou aquilo meio estranho retornou até a sua cela de meditação duas horas depois ele retorna mestre eu não consigo tirar o macaco da cabeça então quando a gente combate os pensamentos a gente dá força para eles por isso Jesus vai nos dizer não resistais ao mal mas se alguém te bater uma face oferece a outra substituir o mal pela outra face que é o bem então vem um pensamento negativo troca por um pensamento positivo lê alguma coisa edificante coloque uma música inicie uma conversação elevada em que pese André Luiz nos dizer que na terra nós não conseguimos manter uma conversação edificante por mais do que cinco minutos quando estamos mais de três pessoas juntas a gente começa a falar bobagem a gente tem uma palestra até sobre o poder das palavras em que a gente fala só sobre essa questão ampliação do poder do pensamento pode ser somada a outro quando a gente faz uma prece coletiva quando a gente está aqui na casa de oração fazendo uma vibração pelo nosso país por todos nós enfim pelos nossos familiares aqui lá tem uma força maior diz o livro o evangelho segundo o espiritismo no item do poder da prece da eficácia da prece capítulo 28 lei de afinidade a gente mantém o otimismo e o que é disciplina pessoal tem um pouquinho de confusão no movimento espírita sobre o entendimento do que é disciplina inclusive da orientação que Emmanuel deu para Chico Xavier como é que aconteceu vocês lembram Emmanuel apareceu no açude as margens do açude para Chico Xavier aos 21 anos de idade e ele vai perguntar Chico você aceita trabalhar no evangelho com Jesus na mediunidade com Jesus e Chico diz sim se os bons espíritos não me abandonarem eles não o desampararão mas para isso você precisa fazer três coisas quais são? está vendo? todo mundo está errado estudar trabalhar muito e esforçar-se no bem e o senhor acha que eu estou em condições de cumprir isso? sim desde que você observe os três pontos básicos do nosso serviço quais são? primeiro disciplina segundo disciplina terceiro disciplina mas o que ele falou antes? estudar trabalhar muito e esforçar-se no bem e ele estava ensinando para quem? ele estava ensinando para a gente ou estava ensinando para Chico Xavier Chico já era todo amor toda bondade toda renúncia Emmanuel não revogou o mandamento maior de amar a Deus amar ao próximo amar a si mesmo trocar por disciplina não mas era Chico como Chico já sabia amar a Deus amar ao próximo e amar a si mesmo ele precisava de disciplina para que ele pudesse deixar mais de 450 livros discografados e um trabalho uma vida maravilhosa nesse dia 2 de abril de 1910 nós nos recordamos do nascimento aqui na terra de Francisco Cândido Xavier foi aniversário dele ontem então a gente tem essa consciência está certo? e tem 3 disciplinas mais importantes do que as vezes a do horário da assiduidade que são importantes também mas a disciplina do pensar vigiar os vossos pensamentos e orar a fim de não cair em tentação a disciplina do falar que da vossa boca não saia nenhuma palavra torpe mas somente que for útil a edificação e a disciplina do agir fazer os outros do aquilo que gostaria que vos fizessem eufemismo a gente utilizar também expressões cordiais educadas Chico era um mestre de eufemismos benévolos vamos ver alguns deles aqui Chico não chamava prostitutas não mulheres da vida ele dizia assim as nossas irmãs que comercializam as energias do sexo olha que doçura não é? ele vai dizer vai chegar ao ponto de dizer que às vezes pessoal eu vou sublinhar nesse slide eu esqueci de sublinhar mas é só às vezes mas às vezes é preferível uma mentira que consola do que uma verdade que fere um dia um expositor chegou até a sua cidade disse Chico você tem que se defender Chico estão falando calúnias a seu respeito vocês estão sendo infamados Chico a verdade deve ser dita doa em quem doer Chico esticou todo quietinho pegou de um lápis e psicografou um soneto pequenino dizem que é de Maria São João de Deus a sua mãe biológica no mundo a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor olha que coisa linda no mundo a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor e nos convida também o Evangelho segundo o Espiritismo e tem a afabilidade e a doçura será que nós estamos sendo doces afáveis benevolentes tendo boa vontade sendo os magnânimos indulgentes que significa clementes misericordiosos e além de estamos perdoando as pessoas que estão responsáveis pela pelo comando do nosso país eu não sou a favor desse governo não mas nós precisamos mudar a nossa maneira de nos relacionar tenho visto amigos espíritas se atacando em público nas redes sociais comportamentos que a gente não aceita meus amigos é melhor calar então então não escreva lá deixa as apurações acontecerem mas fica aquela guerra virou as vezes até um fanatismo religioso parece que a ideologia política virou fanatismo as pessoas não aceitam nada e se atacam se agridem eu fico morrendo de medo da violência nas ruas a gente tem que orar pelo nosso país não é? pensamento e destino tem uma mensagem importante chamada pensar de André Luiz para Chico Xavier no livro respostas da vida se desculpem eu estou lendo muita coisa é que são mensagens importantes não é? e o tempo é curtinho eu não queria que vocês deixassem vir olha como o mentor dessa casa fala que o pensamento é importante o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação em qualquer tempo é muito importante não nos esquecermos disso a ideia forma a condição a condição produz o efeito o efeito cria o destino então a ideia cria o destino não é? a sua vida será sempre que você esteja mentalizando constantemente em razão disso qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos imagina a sua existência a sua vida como deseja deva ser e trabalhando nessa linha de ideias observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas as leis do destino carregarão de volta trarão de volta a você tudo aquilo que você pense como é que a gente melhora a qualidade do nosso pensamento? também com estudo com conhecimento conhecereis a verdade a verdade vos libertará nos convites de Jesus e por isso que as casas espíritas oferecem sempre além das palestras que é muito pouco os ambientes de estudo com mais tempo com mais profundidade maneira sistematizada organizada que essa casa tem em vários dias da semana não é, Zé Luiz? quais são os dias? todos os dias tem aqui gratuitamente a gente formar aquela turma como se fosse uma turma de amigos de faculdade é uma maravilha vamos fazer trabalhos sociais se quisermos etc é uma maravilha então a importância do estudo do conhecimento para melhorar o nosso padrão mental e as nossas companhias espirituais nesta verdade encontramos tudo que se relacione conosco tanto que se refere ao bem quanto ao mal observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo que você possui tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia os amigos os inimigos as companhias espirituais a família os filhos a sogra a nora a gente atrai com os nossos pensamentos os problemas as circunstâncias porque vocês sorriram quando eu falei sogra a minha sogra é maravilhosa ela é católica mas ela acredita em reencarnação porque ela diz assim Nazareno você só pode ser o meu karma de uma vida passada é brincadeira ela não fala isso não ela é muito querida mas acredita em reencarnação e a sogra da minha esposa é fantástica meus amigos a sogra da minha esposa é maravilhosa veja como a gente é injusto com as sogras e olha a parte mais importante da mensagem de André Luiz pensar ele vai nos dizer Deus é amor e não pune criatura alguma a própria criatura que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus eu vou dizer com outras palavras Deus é amor e não castiga ninguém meus amigos nós mesmos somos quem nos culpamos e nos corrigimos na hora da reencarnação na hora da escolha das provas por conta do sentimento de culpa que nós alimentamos porque não acreditamos não conhecemos esse nosso pai que é soberanamente justo e bom não é alguém mais justo nem a maior bondade do que a do nosso pai infinitamente misericordioso aí a gente se impinge um monte de sofrimento aqui na terra por causa do sentimento de culpa que é uma excelente tomada para a obsessão espiritual ensina o Espírito Manoel Flamengo de Miranda na vasta série sobre a obsessão psicografada por Divaldo Franco o bem eterno é a lei suprema mantenha-se no bem a tudo e a todos e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos em nosso íntimo a liberdade de escolher é a absoluta depois da criação mental que nos pertence depois a gente ter criado um pensamento é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos presos àquele pensamento através dos princípios mentais que nos regem de tudo aquilo que nós dermos aos outros recebemos dos outros centuplicadamente cem vezes mais está no livro Respostas da Vida André Luiz Pensar é a editora da Estúdio de Fusão Espírita de Araras aqui a gente vai deixar para o nosso próximo encontro sobre o poder da prece a importância da fé que vocês sabem Jesus nos convida do merecimento a cada um conforme as suas obras ensinando-nos Jesus não é? sobre o pensamento a gente lembra também que a lei de Deus está escrita onde? na consciência no nosso pensamento aqui não vai dar para falar pensamento e vida vamos só ler sobre vontade e depois vamos perder o medo de ir para o umbral vocês têm medo de ir para o umbral? então a gente vai perder o medo hoje vontade olha aqui pensamento e vida de Emmanuel olha a importância da vontade aqui comparemos a mente humana espelho vivo da consciência lúcida a um grande escritório subdividido em diversas sessões de serviço aí possuímos o departamento do desejo em que operam os propósitos e as aspirações acalentando o estímulo ao trabalho o departamento da inteligência dilatando os patrimônios da evolução e da cultura o departamento da imaginação amelhando as riquezas do ideal e da sensibilidade o departamento da memória arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que tem mais não é? que definem os vestimentos da alma acima de todos eles porém surge o gabinete da vontade a vontade a gerência esclarecida e vigilante governando todos os setores da ação mental a divina providência concedeu-a por auréola luminosa razão depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto para considerar a importância basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento a vontade contudo é o impacto determinante na vontade temos o controle que a dirige não é a dirige quem? o cérebro o dílmo que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que ele é próprio no entanto na vontade temos o controle que dirige a energia metal nesse ou naquele rumo estabelecendo causas que comandam os problemas do destino sem ela o desejo pode comprar o engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento a inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade a imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra e a memória não obstante fiel a sua função de registradora conforme a destinação que a natureza lhe assinala pode cair em deplorável relaxamento só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito vejam quanta coisa importante a gente teria para falar bom pessoal vocês tem medo de ir para o umbral? tem não? ou é porque já estão conformados que vão? às vezes é isso aqui é uma imagem do filme Nosso Lar claro é uma licença poética um palestrante Frederico Menezes ele é de Pernambuco ele esteve em Fortaleza participando de um congresso e ele tirou o medo da gente ir para o umbral ele disse assim pessoal não tem o medo de ir para o umbral não e todo mundo ficou se perguntando por que? e ele lembrou é porque lá vai estar sim de gente conhecida você pode encontrar o pessoal de Brasília todo lá o pessoal até aqui do André Luiz lá também Zé Luiz você aqui meu irmão pois é fazer o que? Nazareno você também qual o problema? estamos aí e eu já falei para minha esposa ele disse assim Fernanda quando eu desencarnar coloco uma placa um crachá bem grande escrito trabalhador que é para quando eu chegar lá no umbral o pessoal pergunta mas Nazareno você que era um palestrante interna sobral não é sobral é uma cidade lá de Ceará você aqui no umbral eu vou dizer é vai vir aqui mas foi a serviço estou aqui mas é trabalho vamos aqui fazer estudo sistematizado a doutrina espírita vamos fazer culto do evangelho lá vamos aplicar passos vamos fazer palestras floresce onde for plantado nos convida Edvaldo Pereira Franco e a gente já sabe pelo livro Céu e Inferno que a terra já é uma espécie de purgatório a gente já está no umbral aqui faz parte do umbral não é verdade? agora a gente tem que analisar o que significa a palavra purgatório o que significa o verbo purgar vocês lembram? purgar significa purificar limpar então purgatório é um lugar de limpeza do espírito então se Deus meus amigos que é a inteligência suprema do universo soberanamente justo e bom achar que a gente precisa ficar algum tempinho lá nesse local de desintoxicação de limpeza para a gente sair de lá melhor como André Luiz depois que sai do umbral ele vai direto para o ministério do auxílio ele não vai para as camas de regeneração onde as pessoas chegam lá enlouquecidas quase ele chega bem já apesar dele ter sido um suicídio indireto etc uma série de problemas mas veja que o umbral ele vai dizer que foi útil para se livrar livrar de muitos tóxicos do seu psiquismo então ele o umbral é para o nosso bem também é como Paulo nos ensina de tudo dar graças porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor o umbral ensina o nosso orientador espiritual Samuel Lucas ele diz assim Nazareno umbral é como se fosse o spa do espírito vocês sabem o que é spa? aquele lugar que a gente paga para passar fome não é? é uma coisa horrorosa o povo acorda a gente bem cedinho seu Nazareno vamos malhar e bota ele para correr para nadar fazer hidroginástica musculação que ele aumenta a fome quando chega na hora do almoço o que é que tem no nosso prato? só tem folha alface tomate agrião rucla essas coisas que é um verdadeiro matagal uma floresta e a gente fica ali procurando aí encontra um pedacinho pequenino de alguma coisa grelhada e tal é o jeito de ficar ali ruminando aquelas folhas fica ali ruminando pensando deve ter uma sobremesa vocês sabem qual é a sobremesa que tem lá? gelatina diet ou se fala uma coisa boa ou uma coisa ruim? é uma coisa ótima a gente emagrece fica sarado melhora a depressão a atividade física é fundamental para a depressão melhora a pressão alta melhora o diabetes o colesterol melhora a autoestima melhora o sono melhora a saúde a osteoporose tudo melhora com a atividade física e equilibrando então o peso melhora ainda então o spa é uma coisa boa então ele diz assim Nazareno o umbral é como se fosse o spa do espírito que a gente vai queimar as gordulinhas do orgulho do egoísmo do materialismo dos apegos doentios aqui que a gente tem na terra a gente vai sair de lá muito melhor meu filho mas eu perguntei mas Samuel não tem um jeitinho da gente não passar por esse tal do spa do espírito não se tem é só fazer uma dieta aqui na terra uma dieta é é utilizar o alimento das almas quem lembra qual é o alimento das almas capítulo 18 do livro nosso lar é o amor meus amigos o amor é o alimento das almas e a caridade é a sua manifestação então se a gente cultivar o amor e a caridade nós não precisaremos passar pelo umbral não é verdade que todo mundo passa pelo umbral quem fala isso não estudou direito está lá no livro nosso lar dona Laura uma senhora comum mãe do Lízias ela vai direto para a colônia espiritual nosso lar Frederico Figny e muitos outros espíritos não é verdade que todo mundo vai para lá agora quem vai para lá tem direito a ganhar o bônus hora a remuneração espiritual que está muito de acordo com a cada um segundo suas obras em dobro na colônia espiritual nosso lar e tem direito a uma alimentação com mais sustança mais forte eu acho que é nessa turma que eu quero trabalhar o pessoal lá no umbral está assim de mães de espíritos nobres de mentores que o ministro Clarencio frequenta lá resgatando como resgatou André Luiz a mãe de André Luiz um espírito muito elevado vai também estar em vários momentos mas ele não percebia por causa do pensamento negativo do pensamento da lamentação do murmúrio da queixa da reclamação da muquerela murmúrio queixa reclamação e lamentação nós somos especialistas então a gente mudar os nossos pensamentos não é? uma vez Chico Xavier estava com as amigas e ele disse assim minhas irmãs quando eu desencarnar eu quero ir para o céu acho e quando você for para o céu lembre-se da gente viu? por favor não se esqueça da gente não quando você estiver lá ele sorriu e disse assim acho que vocês não estão entendendo o céu que eu estou me referindo é uma sigla significa centro espírita umbralino eu querei trabalhar comumente no umbral ajudando meus irmãos em sofrimento olha quer encontrar Chico Xavier no mundo espiritual? já sabe onde procurar a gente com medo de ir para lá e ele pedindo para estar lá para ajudar a todos não precisamos ter medo do umbral temos que ter a coragem para começar a trabalhar no umbral daqui ajudando os que sofrem para quando chegarmos lá temos a condição e a honra de poder trabalhar pelos nossos irmãos todos em sofrimento e encontrar a verdadeira felicidade porque o reino de Deus está dentro de vós e como Jesus nos convida para nós encerrá-los não está escrito vós sois deuses e em outro momento ele vai nos dizer podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiser diz vós sois o sal da terra o fermento da massa a luz do mundo brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus nosso Pai que está nos céus para a gente estar com o pensamento sempre elevado compreendendo a grandeza do nosso Pai de amor de infinita bondade de justiça quando a gente vê aflito preocupado vamos nos perguntar como um dia o poeta José Soares Cardoso perguntou onde está Deus um poeta português está no livro momentos de luz de Ir na Rocha onde está Deus pergunta o cientista ninguém ouviu jamais quem ele é responde às pressas o materialista Deus é somente uma invenção da fé o pensador dirá sensatamente não vejo Deus mas sinto que ele existe a natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste mas o poeta dirá com segurança de que afirma porque tem certeza eu vejo Deus no riso da criança no céu no mar na luz da natureza contemplo Deus brilhando nas estrelas no olhar das mães fitando os filhos seus nas noites de luar claras e belas que em tudo poço o coração de Deus eu vejo Deus nas flores e nos prados nos astros a rolar pelo infinito escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito percebo Deus na frase que perdoa contemplo Deus na mão que acaricia escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria eu vejo Deus no médico salvando precinto Deus na dor que nos irmana descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana eu vejo Deus no gesto da bondade escuto Deus nos cânticos do crente eu recebo Deus no sol na liberdade e vejo Deus na planta e na semente eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus descubro Deus nas expressões da arte no amor dos homens também sinto Deus mas onde eu sinto Deus com mais beleza na sua mais sublime vibração não é no coração da natureza é dentro do meu próprio coração não é no coração